Há um tempo atrás, aqui no Minecraft, eu enviei um e-mail pra escola de espiões pra tentar fazer a minha inscrição pra entrar nela, que é a escola onde o McFly e o JP estudam, e eu queria estudar lá também. Só que eu ainda não recebi nenhum e-mail de respostas, mas eu recebi um outro e-mail bem diferente, que é um e-mail de uma pessoa misteriosa falando que sabe aonde fica a escola de espiões, porque é uma escola de espiões e, obviamente, o endereço dela é super ultra secreto. E quase ninguém tem, a não ser o Spectre, né? Mas o Spectre, ele é exceção. O Spectre, ele não sei como ele arranjou o endereço da escola. Só que essa pessoa misteriosa sabe também o endereço da escola, eu acho que algum ex-estudante de lá, eu não sei ainda. E a gente recebeu um mapa pra imprimir, e eu quero muito imprimir esse mapa. E, cara, será que hoje a gente vai conseguir ir pra escola de espiões? Porque se eu souber onde fica o endereço, eu posso ir lá na escola e, sei lá, tentar conversar pra ver se eles receberam o meu e-mail de inscrição, e tentar acelerar as coisas e ver se a gente consegue entrar nessa escola muito rápido. Então, vamos tentar fazer esse negócio. Só que antes, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações aí embaixo. É só apertar o botão de sininho. E, cara, alguém me falou aí que o botão de sininho faz barulho. Eu não sei. Eu não sei. Falaram pra mim que se você apertar o sininho de notificações, faz um barulhinho. Eu não sei se faz, mas, sei lá, vai saber, né? Vai saber que se alguém fizer barulhinho, comenta aí embaixo. Eu não sei, eu acho que não. Eu nunca fiz barulhinho, mas tenta aí. Aperta o botão de sininho aí pra ver se faz algum barulhinho de sino. Eu acho que faz, hein? Hum, vamos ver, então. E bora lá entrar nesse computador e baixar o mapa, cara. Eu quero muito, mas muito saber aonde fica. Vamos lá, deixa eu abrir o meu PC. Tá bem aqui, ó. Eu guardei muito bem guardado aqui na pasta. Não, não é aqui. Pera, ô, meu Deus. Calma, calma. Deixa eu ver se a impressora tá pegando. Aqui a impressora tá. 63 folhas. O roteador tá ligado. Tá bem. Beleza. Vamos lá. Vou clicar aqui em carregar. E é esse daqui. É o mapa secreto. Eu vou abrir esse mapa e aí eu vou ter que colocar pra imprimir. Então vamos lá. Tá aqui o mapa, só que ele tá bem pequeno porque ele é tão grande que não cabe no computador. Então tá aqui o mapa e é só a gente clicar em imprimir. E vamos selecionar essa impressora e pronto. Tá imprimindo. Tá imprimindo o mapa. Beleza. E enquanto a gente vai imprimindo o mapa, eu vou me preparar pra fazer as coisas aqui embaixo. Deixa eu fechar primeiro as portas. Eu vou fechar todas as portas da casa porque a gente vai sair de casa e eu não sei se... Eu vou voltar cedo. Então vamos fechar tudo aqui em casa. Vamos deixar tudo prontinho pra gente sair sem problemas algum. E eu já sei o meio de locomoção que a gente vai usar aqui. Vai ser o meu lindo e maravilhoso aviãozinho. Tá aqui ó. Meu aviãozinho porque a gente vai ser um detetive. Então a gente tem que trabalhar que nem detetive. Eu vou usar o meu avião. E aqui dentro também tem todas as coisas que a gente vai utilizar pra fazer. Eu só preciso de... Hum... Eu preciso de uma crafting table. Ou não. Não sei. Eu acho que... Não, não preciso. Eu acho que eu não preciso. Porque tem umas armas aqui que tem mira separada. Mas eu acho que dá pra fazer aqui no meu inventário. Beleza. Eu coloquei mira na minha M4. Beleza. E eu vou colocar a mira aqui na minha pistolinha. Eita. Eu acho que eu inverti as miras. Nossa. Que... Ai caramba. Que espião. Nossa. Viu? Isso aqui dá pra fazer as coisas rápidas. Eu acabei colocando a mira de... De... De metralhadora na pistola. E a mira de pistola na metralhadora. Ah não. Pixel. Você é muito cabeção. Ai, ai, ai. Viu? Isso que dá pra fazer as coisas rápido. Ainda bem que eu vou pra escola de espiões. E lá provavelmente eu vou ser ensinado. Vão me ensinar muito bem. E eu vou saber controlar todas as minhas ações. E cara. Nossa. Eu não acredito. Eu já comecei fazendo coisa errada. Beleza. Vamos pintar esse aviãozinho. Porque o aviãozinho não pode ser um aviãozinho normal. Tem que ser um aviãozinho colorido, né? Porque eu vou chegar na escola com estilo. E provavelmente esse avião tá sem gasolina, né? Tá sem nada. Tá zero, zero de gasolina. Então a gente vai pegar a gasolina aqui. Vamos colocar a gasolina nesse avião. Bora. Nossa, esse avião vai... Eu acho que tem que ter muita gasolina pra esse avião funcionar. Então vamos lá. Coloca mais gasolina. Mais gasolina. Beleza. Beleza. Mais gasolina. Eita, esse avião... Nossa. Nunca vi um avião que gosta de gasolina. Gente, que avião... Nossa. Avião? Avi... Que? Que? Eu peguei o avião no... Que? Não. Que que eu fiz? Que susto. O avião sumiu. Eu peguei o avião na mão. Ah, esse avião é leve demais, hein? Gente, eu consegui pegar ele. Cara, agora tá funcionando já. Já tá funcionando. Só que eu vou terminar aqui de... Pra não desperdiçar o galão de gasolina aqui. Eu vou colocar aí. Pronto. Já colocamos aqui toda a gasolina que a gente tinha. Vamos guardar essa gasolina. A gente já tá aqui, ó. Com as nossas arminhas prontas. E, beleza. A gente tá preparado pra fazer esse negócio aqui. Cara, agora só falta pegar o mapa que tá lá em cima. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Nosso baú de brinquedos. Tá aqui nesse baú. Opa, tem uma espada de diamante. Boa. Tem uma espada de diamante. E, beleza. Cara, vai ser muito útil essa espada. E, também, agora só falta... Tá chovendo. Nossa, tá chovendo. Será que vai ser... Nossa, vai ser ruim, hein? A gente sobrevoar nessa chuva. Mas, tudo bem. Tudo bem. Vamos pegar o mapa aqui. Peguei o mapa. E, beleza. Esse é o mapa. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou ter que seguir esse mapa no avião. Então, bora lá. Pegar o avião aqui. E... Vamos lá. Se preparar pra viagem. Cara, eu vou ter que tirar esse baú da frente, né? Porque ele tá na pista. A gente não pode deixar um baú no meio da pista. Vou ter que colocar esse baú em outro lugar. Vamos colocar esse baú aqui, ó. Eu vou colocar ele bem aqui. E, beleza. Coloquei o baú aqui. E, agora, é só a gente entrar no avião e começar a nossa viagem pra escola de espiões. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou seguir no mapa aqui. E, bora. E, bora. E, bora. Tô voando. Tô voando. Oi. Nossa. Tô voando. A gente tá voando. Não. Tô caindo. Calma. Opa. Opa. Calma, Pixel. Isso. Isso. E é só a gente seguir o mar. É só... É só a gente seguir o mar. Então, vamos lá. Tá tendo raios, cara. Tá caindo raio no avião. Ai, ai, ai. Logo, logo, a gente vai achar terra firme. Eu acho. Vamos ver se a gente vai encontrar esse negócio aqui. Ai, ai. Mas eu acho que a gente vai demorar um pouco, porque a escola é bem longe. Então, vamos ficar aqui por um baita de um tempão. Ai, ai, ai. Alguém na linha? Alguém na linha? Tem alguém aí? Piloto Pixel. A bordo. Alguém na linha? Eita, ninguém tá escutando. Ninguém tá escutando aqui no meu fone de ouvido do avião. Alguém... Tem alguém aí? Alguém da escola tá me escutando? Gente, eu acho que se fosse uma escola de espiões, eles iam detectar um avião voando em cima dela. Será? Será que eles não detectaram? Ah, tudo bem, né? Pode ser que hoje seja, sei lá, feriado e a escola não esteja... Sei lá, cara. Tá, mas tem uma pista aqui. Eu acho que eu vou conseguir pousar nessa pista. Então, vamos lá. Vamos tentar pousar nessa pista. Ih, eu esqueci. Os meus óculos de espiões, né? Vamos colocar aqui os nossos óculos de espiões. Eita, gente, tá caindo. Calma, Pixel. Nossa, eu sou muito... Eu sou muito desastrado nesses negócios. Tá, eu vou poder colocar nessa visão aqui, pra gente ter visão da pista. Vamos lá. Vamos lá. Eita, cuidado, porquinho! Cuidado, porquinho! Nossa! Ô, opa, opa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nossa, eu não acredito que a gente conseguiu pousar tranquilamente sem bater. Ai, a asa não bate, não bate, não bate. Quase que a asa bateu no Porsche. Nossa, esse avião é caro. Nossa, beleza. Chegamos, então, na escola de espiões. Que legal! Será que é essa escola? Cara, eu não sei. Parece que é, né? Será que é? Gente, como assim? Como assim? Um cara me manda um endereço na escola, mas a escola vai ser a escola errada. Óbvia... Que isso? Ai! Sai daqui! Que que... Que? Gente! Por que tem zumbis aqui fora? Que susto! Cara! Como assim? Pera. Então, quer dizer que tem zumbis na escola de espiões? E essa é a melhor forma de mostrar o quão espião eu sou. Eu vou derrotar esses zumbis e aí todo mundo da escola vai ver que eu sou um ótimo espião e vai querer me chamar pra estudar na escola. Perfeito, perfeito. Então, zumbis, vem aqui! Toma essa! Toma essa! Vem aqui! Toma essa! Toma essa! Isso! Beleza! Vamos lá! Que legal, que legal, que legal! Agora sim! Agora sim! Vamos lá! Vem, zumbis! Vem, zumbis! Puxa! Ah, é! Eu esqueci de falar! A minha mira eu consegui trocar no meio da viagem. Ela não ficou muito... Ela ficou um peco torta porque eu tirei de uma arma e coloquei em outra. Mas, tudo bem. Agora a gente fica conseguindo mirar certinho aqui. Então, vamos lá! Aê! Beleza! Aqui! Cadê? Vem, zumbi! Toma essa! Agora toma de que? De pistola! Toma! Toma! Eita! É! Tá meio torta! É, galerinha! Se você colocar a mira em uma arminha, não tira de novo! Não tira ela e coloca em outra de novo! Nossa! Fiz uma... Nossa! Eu fiz uma loucura aqui! Eu estraguei toda a minha arminha! Colocando a mira no lugar errado! Nossa! Mas, ainda bem que... Ai! Tô conseguindo derrotar esses zumbis! Ó, vamos lá! Começa a pistolinha! Aê! Beleza! Eu acho que a pistolinha... Ah! Ela não acerta! Cara! É difícil acertar com ela! Olha isso! Não acerta, cara! Eu tô mirando certinho aqui no zumbi! Ai, ai, ai! Tem alguém aí? Tem alguém na escola? Eu não tô escutando ninguém! Ninguém tá me comunicando no meu microfone! Eu tô conversando... Não tem ninguém respondendo! Não tem ninguém respondendo! Eu não sei! Não sei! Não sei o que tá acontecendo! Será que tem alguém na escola? Cara, será que os zumbis prenderam eles? Eu não sei! Cara, esses zumbis podem ter prendido as pessoas da escola! Isso é horrível! Pera aí, pessoas! Eu vou salvar vocês! Eu vou salvar vocês! Ih! Toma essa zumbi! Ah! Toma mais essa zumbi! Ih! Toma mais essa zumbi! Ah! Ai, caramba! Quantos zumbis! Ai, beleza! Vamos carregar aqui a nossa arminha! Caraca! Opa! Aqui! Vamos carregar! Será que tem mais algum zumbi aqui em cima? Não sei! Cara! Essa escola não tá aparecendo... Não tá aparecendo a escola... De espiões! Porque... A escola de espiões, ela... Não é vazia! Cara! Não tem ninguém na escola! Isso daqui parece uma escola abandonada! Isso sim! Hum! Será que... Hoje é feriado? Cara! Hoje não é feriado! Hoje é segunda-feira! E não é feriado hoje! Como assim? Era pra todo mundo estar estudando agora! Pera! E esse mapa aqui? Por que que... Cara! Que estranho! Tá estranho! Tá estranho! Pera! Pera! Eu acho que eu... Tô sacando o que aconteceu! Eu acho que a pessoa que enviou o e-mail pra mim... Não era uma... Pessoa secreta misteriosa! Mas sim! Era o Espectre! Então essa escola não é a escola de verdade! Você acha que o Espectre ia mandar um mapa da escola de verdade? Ele é malvado! Ele nunca ia fazer isso comigo! Ele mandou um... Uma escola abandonada! Cheia de zumbis! Pra eu... Ah não, não, não! Eu fui enganado de novo pelo Espectre! Eu não acredito nisso! Zumbis! Toma essa! Ah cara! Essa daqui não é nenhuma escola! É só... Caramba! Toma! Essa... Zumbi... Não! Isso! Nossa! Quase que fui derrotado aqui! Caramba! Quase que eu fui pro Belelé! Opa! Mais zumbis! Toma essa! Isso! Mais zumbis aqui! Toma essa! Toma essa! Toma mais essa! Opa! Caramba! Tem um monte de zumbi na quadra de esportes aqui! Olha isso cara! Essa quadra tá toda abandonada! Não tem ninguém aqui nessa escola! Provavelmente eu fui enganado! Provavelmente não! Quase certeza que eu fui enganado cara! Ai não! Eu não acredito nisso! O Espectre me enganou! Mais uma vez! Primeiro ele entrou na minha casa e destruiu tudo quando eu fiz a inscrição da escola! E agora ele me mandou um e-mail mostrando um suposto mapa de uma escola que nem funciona! Ela tá desativada! Essa escola é abandonada! E eu vou sair daqui porque tá ficando de noite e com certeza essa escola é abandonada! Provavelmente ela tá toda assombrada! Porque toda escola abandonada fica assombrada! E imagina a gente ficar em uma escola abandonada e assombrada de noite! Não, não, não! Sai fora! Sai fora! Eu vou sair dessa escola é agora! Eu vou agora pro meu avião e vou dar um pé nessa escola! Ai! Gente! Vocês estão ouvindo isso? Caraca! Eu tô escutando! É a risada do Espectre! Ele deve estar por perto! Ai! Esse Espectre! Não, não, não! O Espectre! Ai, ai, ai! Eu escutei uma risada e eu acho que é a risada do Espectre! Hum! Caramba! Que loucura! Eu vou pegar o meu avião e dar um fora daqui! Não acredito nisso! Cadê? Cadê? Ai, não! Tem mais zumbis! Sai, 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 sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Que eu preciso fugir dessa escola! Eu não sei! Essa escola é de um labirinto, cara! Eu não consigo sair! Ai, não! Eu não sei! Eu não sei sair! Caramba! Cadê a saída? Eu vou sair pela janela! Eu sou louco! Eu vou sair pela janela! Cadê? Aqui a janela! Cara, eu tô preso nessa escola! Mas a gente tava até agora aqui, não tava? Ai, ai, ai! Eu não sei! Aonde a gente... A gente tá preso! Caraca! Eu não consigo fugir dessa escola! Como a gente escapa dessa escola? Ai, eu não tenho nenhum bloco! Caramba! Eu vou pegar... Já sei! Eu acho que é pro outro lado! Eu tenho um mapa! Nossa, Pixar! Você tem um mapa, cara! Isso! Ela fica... Fica bem pra cá! A gente vem pra cá! Eu preciso ir pra cá! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Já sei! Já sei! Vamos pegar madeira! Pega madeira! E a gente vai tentar escapar disso daqui! Fazendo uma torre! E passando por cima do muro! Vamos lá! Fazer aqui! E cara, que louco! Essa escola toda abandonada aqui! Eu não quero ficar aqui! E ainda mais de noite! Beleza! O avião tá bem aqui! Vamos fugir daqui! Dessa escola! Cara, olha o ônibus! O ônibus não saiu daqui! Esse ônibus tá todo abandonado! Não tem ninguém nesse ônibus! Não, não entra não! Não vou entrar não! Eu vou embora dessa escola! Porque tá de noite! Tá ficando tarde! E eu tenho que voltar pra casa! Eu fui enganado de novo, galerinha! E infelizmente, o Espectre me enganou! Ai, ai, esse Espectre tá por ali! Eu não quero nem ver ele! Eu não quero nem ver ele! Porque eu tô dando um fora daqui dessa escola! Mas, galerinha, se vocês gostaram da sua aventura, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E quem sabe um dia a gente consiga entrar pra Escola Espiões! Mas hoje não foi o dia! A gente foi enganado novamente pelo Espectre! Até a próxima e tchau! Deixa o like!